Salve galera, tudo bem com vocês? Monster Play Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, e hoje eu vou tá trazendo um vídeo aqui, contando um pouco mais com a sorte. Hoje eu vou tá abrindo, hoje eu vou tá abrindo 10 mapas do tesouro antigo, e mais ou menos uns 22 mapas do tesouro. Será que eu vou ter sorte de pegar alguma coisa interessante? Esse vídeo vai ser só nessa questão mesmo de sorte, de tá abrindo os mapas. Eu queria tá pegando aqui uma C do Skylark, vamos ver se eu vou ter sorte, né? Bom galerinha, mas antes de eu tá começando a abrir esses mapas do tesouro, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas nesse vídeo, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar. Tem como você ganhar esses mapas em eventos, em muita coisa. E tem como também você tá craftando esse mapa. Você precisa de 4 itens, que é escama do dragão, pluma de fênix, presa de lobo e chifre de unicórnio. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui, eu tenho chifre de unicórnio. Então vou comprar um desse, uma pluma e uma presa. Assim que você tiver os 4 itens aqui, é só tá clicando no item e combinar. Assim você vai obter o mapa do tesouro antigo. Bom, primeiro eu vou tá utilizando aqui o mapa do tesouro e depois vou passar pro mapa do tesouro antigo. Ó, primeiro mapa. Tecido lunar, pena que foi só um. Vamos ver o que que vai vir. Presa de lobo. Ai, cara, interessante isso aqui. E tecido lunar. Cara, só vai receber tecido lunar? Vamos ver. Um chifre. Ó, interessante. Cheguei uma presa, ganhei um chifre. Nossa, sério? Tecido lunar. Nossa, caixa de cobre, sério? Mais uma. Ó, pergaminho espiritual. Ó, vamos ver. Cinco orvalho de rerolagem. Hum, interessante. Ó, mais um, galera. Ó, dois tecido lunar. Já foi melhor, já. Ó, mais um. E tecido lunar. Mais tecido lunar. Meu Deus, velho. Ó, mais um tecido lunar. Cara, tecido lunar é bacana. Ó, mais um orvalho de rerolagem. Nossa, cara. Dá um desânimo na hora que vem essa moedinha de prata. Tá? Caixa do diabo, cara. Primeira vez que eu ganho caixa do diabo aqui. Tã-tã-tã-tã. Tecido lunar. Cinco tecido lunar, cara? Caraca, que sorte. Nossa. Ó, dentro da água. Vai dar sorte, hein? Ai, cristal azul celeste, cara. Dois ainda. Nossa, mano. Não vem. Foi. Uh, chifre de unicórnio. Boa. Nossa, orvalho de rerolagem. Cinco. Pelo menos foi cinquenta, né? Acabou? Não. O último. Esse evento acaba hoje, né? É. Amanhã provavelmente tem evento novo. O último. E deu uma caixa do diabo. Bom, galera. Agora eu vou estar passando aqui para os mapas do tesouro antigo. Só que antes disso, eu vou comprar mais. Eu tenho uma... Eu tenho presa e chifre. Então, eu tenho que comprar mais uma presa. Comprar mais duas plumas. E tem que comprar duas escamas do dragão. Pronto. Agora, no total, eu tenho... Nossa, galera. Agora eu tenho treze mapas do tesouro. Esse número aqui é de sorte do youtuber famosaço em Minecraft, cara. Vamos ver se o treze também vai me dar sorte. Ó, o primeiro mapa de treze. Ai, cara. Vem uma coisa boa. Até o tempo aqui de esperar tem que ser mais. Ai. Nossa, peguei o manto do caçador de demônio, cara. No primeiro mapa. Caraca, mano. Calma aí, galera. O dinheiro que eu gastei nesse manto, eu recuperei agora, cara. Ai, é brincadeira, mano. Vamos ver se eu vou ter mais sorte. Nossa, já estou feliz demais. Já peguei o manto já, cara. Que isso. Pluma. Baú de Runa Mística. É, baú não é tão interessante assim, não. Baú de folha de prata, cara. Sério? Tanta coisa para eu ganhar. Nossa, só 510k? Ah, mentira, velho. Sério que eu ganhei? Ah, não, mano. Pedra da luz estrela. Baú de ouro, cara. Ah, não. É, pelo menos veio 633k, né? Quinto mapa. Nossa, tem que subir lá em cima de novo. Espírito de Runa 8. Tô sentindo que eu vou ter sorte agora, galera. O mapa da sorte vai ser esse aqui, ó. Baú de folha de ouro de novo. Só quero uma seda, mano. Vem. Pena Angelical, cara. Não, faz isso comigo não. Nossa, Espírito de Runa de novo. Nossa, sério. Espírito de Runa. E tive sorte só em um. Só que foi uma sorte bacana, né, galera? Eu não posso reclamar, né? Então, quem for do servidor 104, tem um manto do Caçador de Demônios à venda. E sem contar que seu personagem fica todo estiloso, né? Ou não. Nossa, esse manto do personagem Oráculo fica feio, cara. Bom, galera. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu não tive a sorte de estar pegando a seda Skynight como eu queria. Mas fazer o que, né? Acontece. Lembrando que logo, logo eu vou estar fazendo o manto supremo dos deuses aqui. Que é o manto vermelho. Galerinha, antes de estar terminando aqui o vídeo. Eu quero estar deixando alguns salves aqui. E o primeiro salve vai para Isadora do Servidor 106. Salve, maninha. Aquele abraço. Tamo junto. Um salve também para o Gerson. Maninha, eu não sei se pronuncia seu nome correto ou assim. Mas quero estar deixando um salve, maninha. Aquele abraço. Tamo junto. Esses dois salves foi para a galerinha do grupo do WhatsApp. E se você ainda não está no grupo, deixa aí embaixo nos comentários que você quer entrar. Que eu vou estar mandando um link para você. E quero estar deixando dois salves aqui também. Um salve vai para o Yoshiko, que eu joguei hoje com ele. E ele falou que é inscrito do canal. Salve, maninha. Aquele abraço. Tamo junto. Lembrando que o Yoshiko, ele é do Servidor 100. E o outro salve vai para o Kamui, do Servidor 109. Salve, maninha. Tamo junto. Aquele abraço. Galerinha, eu vou estar trazendo uma novidade para o canal. Eu vou começar a fazer lives aqui de Guardia of Cloud. E outros jogos também que eu estou trazendo aqui no canal. Não vai demorar muito. Eu já estou olhando essa questão de configuração. Já estou aprendendo um pouquinho que é a primeira vez que eu mexo com isso. As primeiras lives não vai ter webcam, porque eu não tenho webcam. Então, eu já estou providenciando uma webcam também. Então, vamos começar com uma live para ver como que vai fluir essa live. Como que vai ficar. Se a configuração vai ficar bacana. Se a minha internet vai suportar uma live bacana para eu estar mostrando para vocês. Tirando dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, desce aí embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E já vai deixando aquele like. Um forte abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho